Eu acho que é muito melhor deixar ele intacto como é, como esse aqui. E você pode ver a diferença, que isso não é um plástico e que essa luta aqui não é uma brincadeira. Junto com a produção de Fitzcarrado, foi rodado o documentário O Peso dos Sonhos, também lançado em 82. O caráter semidocumental de Fitzcarrado é reforçado pela semelhança entre as imagens que compõem o filme de Herzog e o documentário sobre a produção. O registro das tentativas de transpor um barco sobre uma montanha ilustra a dificuldade tanto de personagens da ficção como dos envolvidos na produção do filme. Apocalipse Now é outro filme que nunca teria adquirido sua qualidade singular de mimes e do mundo histórico caso a produção não houvesse passado por tantos problemas. Isso durante o próprio processo de filmagem, como Paula não conhecesse tão bem os limites da própria capacidade e sanidade como visto em O Apocalipse de um cineasta. Esses documentários apresentam produções tão complexas e arriscadas que nos fazem questionar o que motivaria essa insanidade. Se o cinema não deixa de ser algo artificial, o que o diferenciaria da animação que da mesma maneira pode nos emocionar? Por que sair da segurança e praticidade de um estúdio se existem as reportagens e os documentários para fazer essas asserções sobre o mundo real? Rizog estaria à procura de uma verdade estática encontrada no embate entre o homem e a natureza. Já o contexto ao qual Coppola estava inserido não era incomum a união entre o íntimo e o grandioso no cinema. Com O Comboio do Medo e Portal do Paraíso, os estúdios começaram a preferir filmes com o rendimento mais seguro na bilheteria aos milionários filmes autorais. Mas do épico ao filme B, o que o cinema pode nos oferecer seria a áurea de um momento único. Entre cada início e fim de uma tomada, teríamos um registro singular, mesmo se todos os elementos em cena fossem repetidos a mais perfeita exatidão. Para Bell Gans, a imagem é apenas um acessório do filme, o que conta é a alma dessa imagem. Se a fotografia é o registro de um momento, o cinema seria o registro de uma ação. E para André Bazin, a montagem deve ser evitada se dilui ou apaga a força do transcorrer dessa ação. Ou seja, essa força ou a alma da imagem seria uma emoção aliada à impressão de realidade. A água, o fogo, o sangue e o suor eram reais naquele momento. O fazer cinema é o que impulsiona os cineastas. Tudo aquilo que nele é de especial e único faz com que diretores e diretoras, homens, românticos ou pragmáticos, dêem a ele a própria vida, quando não literalmente, como Andrei Tarkovsky e membros da equipe e atores de Stalker, que teriam contraído câncer anos depois pela exposição a áreas contaminadas durante suas filmagens. Mas a narrativa da memória de sucessos e fracassos justifica o continuar fazendo. É preciso ter a possibilidade de vislumbrar a conquista do inútil ou do impossível, e de um dia contar essas histórias e deixar algo concreto como um legado. Um exemplo mais recente que chamou a atenção pelo grande histórico de problemas foi o homem que matou o Don Quixote, sendo que o cineasta Terry Gilliam tentou por décadas tirar o filme do papel. Don Quixote e uma adaptação de No Coração das Trevas livro que deu origem a Apocalipse Now, haviam sido consideradas por Orson Welles nos anos 30. Welles abandonou as produções de Don Quixote e No Coração das Trevas pelo alto custo de produção e dificuldade técnica para suas realizações. Para Gilliam e Coppola, realizar um filme tido como impossível por outro cineasta seria não só um desafio, mas um desejo de terminar o que um ídolo deixou inacabado, como Spielberg fez com A.I., Inteligência Artificial, idealizado por Stanley Kubrick. Filmes impossíveis até que se prove o contrário. Música A CIDADE NO BRASIL